Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de como não pagar imposto a mais nos seus gadgets, nos seus mouses, teclados, placa de vídeo, controles de PS5, controles de PS4. Como não pagar mais imposto do AliExpress. O Kim, ele fez um vídeo muito bem feito, que eu vou reagir aqui com vocês e vou comentar a respeito do tema em cima desse vídeo. Então caso tu queira saber a respeito disso tudo, qual o fundamento real que existe nele, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta para o link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vou dar um recado rápido para vocês. Falta menos de uma semana para o mega sorteio de 2 PS5, Xbox Series S, dinheiro no Pix, exatamente. Clica aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar para a nova geração gastando menos de R$ 1,00. Apenas R$ 0,70 e tu pode escolher, caso seja o ganhador, entre um PS5, R$ 4.000 no Pix, Xbox Series S e R$ 2.000 no Pix, Nintendo Switch R$ 1.300 no Pix. O sorteio será realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Buda Games e do canal Ads Plays. Então vem ser feliz na nova geração! Pronto, vamos reagir aqui ao vídeo e Kim, não começou bem, tá? Queria uma outra início de vídeo, mas começou desse jeito, né? Vamos lá! Como não pagar imposto nas suas compras online, no AliExpress, na Xime e na Shopee? Você vai aqui, apertar o F12, você vai escrever aqui... Você já vira esse vídeo, esse cara é muito bom, vamos lá! Impostos, você vai selecionar aqui onde diz impostos, você vai apagar e você vai escrever aqui, ó... Preço do amor! Como é que é? Recentemente, AliExpress aderiu ao programa de taxação do governo Lula, taxação de compras online, né? Chamado Remessa Conforme. Nesse programa, teoricamente, nas compras até 50 dólares, você paga 18% de imposto e naquelas que ultrapassarem, né? O valor de 50 dólares, você paga 60% de imposto de importação, mais 18% de CMS, 78% de imposto na teoria, na teoria. Porque na prática, o que a gente tem visto, e eu vou comprovar aqui pra vocês, o que muito do que meus seguidores têm enviado, é que há uma taxação abusiva, mesmo nas compras abaixo de 50 dólares e nas acima de 50 dólares, pior ainda, né? Mas existe uma maneira de que a gente não seja mais obrigado a pagar esses impostos estabelecidos por Fernando Haddad, sobre o comando do governo Lula, que vale lembrar, enquanto gasta com os mais ricos, enquanto viaja ao mundo, ficando em hotéis de luxo, comendo nos melhores restaurantes, da melhor comida, indo em lojas de luxo, né? Como a Janja tem esbanjado o nosso dinheiro a torto e a direito, comprado ali, né? Ter até cotado, né? Um avião de 400 milhões de reais com cama de casal, pra ela poder viajar mais confortavelmente com o Lula. Também comprando o sofá com controle remoto lá de centenas de milhares de reais, junto com camas de luxo, também pro Palácio da Alvorada, dando aumento de salário pra deputado, pra senador, pro próprio presidente da república, pros ministros do Supremo Tribunal Federal, pra elite do funcionalismo público federal, enquanto toda essa farra de gasto público, com o nosso dinheiro, sai do nosso bolso pra financiar essa elite, vale lembrar, tá? Você fala, ah, é quem? Mas o Lula... Cara, o que eu fico puto é muito por isso, né? Que, velho, fala o que tu quiser, fala o que tu quiser. Tu tem que ser muito gado de qualquer político pra concordar em mais imposto para o pobre, para o consumidor. Cara, a gente já tem, sim, um dos maiores impostos sobre o consumo do mundo, o AliExpress e tudo mais, coisa que eu nem faço tanto uso, viu? Eu nem falo aqui em causa própria. Ele era uma forma do brasileiro conseguir respirar, porque tu vai comprar um produto aqui numa loja brasileira, tem imposto pra caralho, tem imposto pra caralho. Tu vai comprar um controle caro pra cacete, vai comprar outra coisa cara pra cacete. Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui. Saca só. Quanto custa esse controle aqui? Aqui no Brasil? R$2.500,00. R$2.500,00. Esse daqui, ó. R$2.500,00, cara. É, tipo assim, não vale. Nenhum controle vale dois salários mínimos quase. Quanto que eu paguei? Um amigo meu comprou nos Estados Unidos e me vendeu. Quanto que eu paguei? R$750,00. É pra vocês entenderem o quanto que o brasileiro toma no rabo o dia inteiro. Só que aí eles querem justificar o quê? Ah, não. Mas a gente precisa de... A gente precisa de dinheiro pra ajudar o pobre. E, caras, eu sou super a favor de práticas para o pobre. Práticas do governo para o pobre. Eu sou super a favor de muitas pautas progressistas. Pode falar pra mim, mas o Bolsa Família... Tem que dar. O cara que tá lá no Nordeste, às vezes ele não tem oportunidade de ter um trabalho. O cara que tá ali em Minas, no Vale de Aquitinhonha. O cara que tá em algumas áreas de periferia de São Paulo. Ele não tem oportunidade de trabalho, irmão. Ele não tem oportunidade de trabalho. Então, o que que ele faz? Ele vai precisar, é claro, dessa ajuda para sobreviver. Para subsistir. Então, eu sou a favor dessas pautas. E o problema, na minha opinião, é que eles inventam. Que o imposto é só pra isso. Quando, na verdade, cara, existe o super salário dos juízes. Os juízes agora receberam milhões e milhões e milhões e milhões de dólares de retrocedentes. Entendeu? Existe aumento todo dia de salário de deputado, salário de presidente. Inclusive, teve mais um aumento agora nos salários dos deputados. Entende? Então, para mim, a putaria tá aí. Porque eles fazem o pobre, o pobre, o fudido. Pagaram essa conta. Ai, mas, Cárdia! O pobre tem que ganhar dinheiro, meu. O pobre tem que ganhar comida. Ele não tem que se preocupar com videogame. Beleza. O pobre, ele só tem que se importar com o quê? Ter comida... Comida na mesa. E foda-se o resto todo. Foda-se se o pobre quer um dia ter o privilégio de poder pegar e jogar um videogame. Porque o pobre, ele só tem o direito de trabalhar, comer arroz e feijão e calar a boca. Por quê? Porque a gente vai botar mais dinheiro no rabo do pobre. Porque para de se enganar, cara. Quem compra no AliExpress não é rico. Quem compra no AliExpress não é a classe média alta. Eu mesmo não sou rico. Não sei nem se eu sou classe média alta. Mas deixando claro aqui, tu acha que eu fico comprando no AliExpress? Porque às vezes tem coisa lá do AliExpress que demora dois meses para chegar aqui no Brasil, cara. O cara que tem dinheiro de verdade, ele fala, ah, foda-se que custo dobro. Eu sou rico, velho. Eu sou rico. Vou comprar ali na Amazon mesmo. Vou comprar no Mercado Livre. Essa que é a palhaçada que a galera não entende. Ah, pronto. Falou sobre o aumento do deputado. Infelizmente, você não teve engajamento popular para barrar essa pauta. E você só consegue, como eu. Eu sou um voto aqui em 513. Se eu não tenho respaldo popular, se eu não tenho a pressão externa para me ajudando, eu não consigo aprovar nada aqui dentro dessa casa. Não está mentindo, não. Minha articulação política tem limites. E esses limites ficam maiores quando eu tenho o apoio de vocês. Enfim, votei contra o aumento e não só votei contra, como eu abro mão desse aumento e faço doações todos os meses do meu aumento de salário. Portanto, abri mão do meu aumento de salário e tenho toda a moral para falar sobre Ministério Público, Judiciário, PGR, Ministro do Governo, Presidente da República e todos que tiveram seus salários aumentados, porque sou absolutamente contra todos. Porque eles são financiados com o dinheiro do mais pobre e a gente está vendo agora o mais pobre sendo taxado. É com o imposto que tu está pagando aí, trouxa. O governo Lula prometeu taxar os ricos, os super ricos, e está taxando agora os mais pobres nas suas compras online. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo possível para que mais pessoas conheçam, tenham essa informação, saibam que a taxação de compras online só está acontecendo por ordem do governo Lula e que há um caminho para que a gente não seja obrigado a pagar esses impostos que estão sendo aí conduzidos pelo Ministério da Fazenda. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o absurdo de algumas notas e eu vou pedir para o editor colocar na tela. Dá uma olhada aí, o sujeito está aí importando um produto, comprando online um produto de 682 reais e está pagando 632 reais de imposto. Ou seja, metade do valor que ele vai pagar. Mano, olha que absurdo, cara. Isso aqui, me desculpa, é... Não é um PS Vita de verdade, tá? Isso aqui é tipo um... Eu acho que é um daqueles vitinhas fakes, não são não? Pocket Original Video Game Store, PS Vita 1000 Original, PS Vita 2000... Eu acho que são um daqueles vitinhas fakes, saca? Bagulho que são 600 reais. Olha o preço que essa porcaria fica. 682 reais e está pagando 600... Olha isso, olha isso. Eu acho que são aqueles videogamezinhos que emulam tudo, sabe? Tem aquele nome ali, mas eles emulam tudo, na verdade. Porque lá a gente devia pagar tipo 300 reais aqui dentro do Brasil. É um absurdo, cara. É um tapa na cara do brasileiro. 132 reais de imposto. Ou seja, metade do valor que ele vai pagar, 1347 reais, é de imposto. Isso ultrapassa a alíquota determinada, mesmo na alíquota máxima. Isso ultrapassa o que está previsto em lei. Ou seja, é taxação ilegal. Vamos lá, uma compra de 260 reais tem imposto de 300 reais. O imposto é mais caro do que o produto. Na prática, você está comprando imposto e levando o produto de brinde. Outro exemplo, compra 273 reais, o valor, e imposto... Olha isso, mano. Um controle da GameSir, que era, de certa forma, uma saída para muitos, né? De tu não comprar um controle original do Xbox, um controle original do Nintendo Switch. E conseguir utilizar um controle de boa qualidade ao mesmo tempo. Porque esses controles aqui no Brasil custam mais de 500 reais. Ele está saindo no mesmo preço do original agora. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse 73 reais, né, o valor... E olha aqui, por que eu falo que o Rico não vai comprar essa porra nem fodendo? O cara, hoje, se ele sai para procurar, ele consegue um controle de Xbox ali, por 399. Consegue um controle de Nintendo Switch, mais ou menos nessa faixa também. E ele recebe em dois dias em casa. Olha a data que ele tem para receber esse produto. Oito de novembro. Oito de novembro. Vocês percebem como isso daqui realmente era saída daquele que não tem dinheiro, cara? Era saída do pobre. Mas foda-se o pobre. Foda-se o pobre. E imposto, 253 reais. Também aí, praticamente, dobrando o valor dessa compra. E vamos lembrar de todos os hipócritas que passaram pano para essa taxação. Primeiro, a janja, né? A primeira maneira de você se livrar dos impostos numa compra online é você utilizando o cupom JANJA ou o cupom FAZUL, porque ela disse que o imposto era mentira. Como assim cupom JANJA? Caralho, que... Quem é doente, mano? Quem é doente, mano? Usa o cupom JANJA, porra. Tomar no cu. Não dou conta, não. Aí me quebra, meu, cuzão. Aqui, o Ministério da Fazenda cobraria o imposto de importação ou passaria a taxar as compras online até 50 dólares, que a taxação seria nas empresas. Primeiro assim, você vê o nível de ignorância, de burrice da primeira dama em achar que se o imposto passar a ser cobrado das empresas, essas empresas não vão repassar o custo para o produto final. Ou ela acha que o quê? Que o governo passa a cobrar imposto e a empresa aceita aquele imposto e começa a operar no negativo e começa a aceitar ter prejuízo? É óbvio que não. Ou a empresa fecha, porque o imposto tornou inviável vender aquele produto, ou a empresa vai repassar aquilo para o consumidor final. Mas nem nisso ela estava certa. Porque a taxação sempre foi para o comprador. Sempre foi para o comprador. Quem paga o imposto de importação é o consumidor, é a pessoa física, é aquele que está adquirindo o produto e é este imposto que está sendo cobrado, além do ICMS. Ainda você teve o Felipe Neto, que é o porta-voz online do governo Lula, que é o SECOM do governo Lula, no ápice da discussão sobre taxação, dizendo que a oposição estava espalhando mentira, estava espalhando fake news, que não tinha nenhum novo imposto sendo criado, falso. No programa, remessa conforme. Isso, vamos lembrar, que uma coisa... Como que não tem novo imposto, porra? Como que não tem novo imposto? Como que não tem novo imposto? Mês passado eu comprava no AliExpress e não era taxado. Agora eu sou taxado automaticamente. Como que não tem novo imposto? Está no programa. Outra coisa é o que está acontecendo na realidade. Na realidade... Ah, mas, cara, já... Os caras só estavam burlando, mano. Os caras estavam burlando pau no meio do teu cu. Se o consumidor não pagava, estava bom. Os caras estavam burlando, cara. Foda-se. Se não pagava, estava bom. Sacou? Se está pagando agora, está ruim, porra. Bando de arrombado, defendendo o rico, defendendo o governo, defendendo o dono de loja, tipo da Havan, que foi atrás disso, queria acabar com a mamata do Ali, Renner, Riachuelo. Foram as grandes lojas milionárias do país que queriam acabar com isso. E o governo foi lá e meteu no rabo do consumidor, porra. A tributação está sendo muito maior. Mas mesmo no programa, na teoria, ele disse, ah, nenhum novo imposto está sendo criado. Mentira! Porque nas compras até 50 dólares, segundo o programa do Haddad, você passa a pagar 18% de imposto quando antes não pagava nada. Então tem, sim, imposto novo aí sendo implementado e não há como negar. E aí é assustador também a passação de pano por parte da imprensa para essa taxação dos mais pobres em compras online. Veja só, isso me decepcionou muito porque partiu do Estadão. E o Estadão é um jornal que é editorialmente de direita. Mas é claro que você tem vários jornalistas de esquerda que fazem matérias com viés de esquerda, como é claramente o caso desta matéria aqui. Veja só, viciados em Xim e Shopping se assustam com impostos e dizem que agora vão se controlar. Ah, isso aí foi bom, isso aí foi bom, é claro. Olha só como começa. Como a gente vai controlar? A gente vai... não vai permitir que ele compre mais. A gente vai fuder o pobre. Vamos... não vamos criar medidas socioeducativas, não vamos implementar, não sei, aulas de economia nas escolas, aulas de como gerir o seu próprio salário, de não cair no erro de sair gastando tudo que ganha. Não, não vamos fazer isso. Isso daí dá trabalho, isso aí é caro. Vamos pegar e meter em impostos que aí o cara não pode pagar mais. Nessa matéria. Eu não dormia mais, comprei mais quando estava em depressão. Quando as encomendas chegavam, eu nem lembrava que tinha comprado aquilo. Essas são frases de pessoas que se dizem viciadas em comprarem aplicativos de produtos importados da China, como Xim, Shopee e AliExpress. O alto volume de compras por esses canais levou o governo a rever as regras de importação dessas plataformas. Primeiro, zerou a isenção de até 50 dólares. Depois, criou o remessa conforme. Pelas regras, compras até esse valor estão isentas. Mentira. Mentiroso. Precisa pagar 18% de CMS. Esse vai e vem do governo sobre a taxação ajudou a controlar o vício desses consumidores, que estavam no ritmo desenfriado de... Olha o malabarismo mental pra tentar falar que foi bom. Eles pegam pessoas que têm problemas com compras e essa pessoa, em um momento, ela vai voltar a comprar agora mais caro ou na Xim, ou... Ou então vai comprar no mercado nacional mesmo. Para justificar que, olha que coisa boa, o governo tá salvando essas pessoas. Essas pessoas antes estavam viciadas, agora não estão mais. compras, aspas, eu colocava coisas no carrinho do aplicativo até atingir o limite do cartão. Fecha aspas, diz Tamires, uma consumidora que preferiu não dar seu sobrenome e comprava tudo. Me sentia bem com isso. Gente, olha a construção narrativa dessa matéria. As pessoas estavam doentes, viciadas em comprar, viciadas em consumir produtos online de boa qualidade e de baixo preço. E aí o governo, muito preocupado com a saúde mental dessas pessoas que estavam compulsivamente comprando muito foi lá e taxou essas compras para colocar um... Mano, intancável, cara. Intancável. Isso daí é intancável, cara. Vamos fuder o pobre para cuidar da saúde mental. Filha da puta, paga a porra de um psicólogo, então, fornece psicólogo para todos os cidadãos. Fornece. pega o SUS e fala, ó, o SUS vai ter psicólogo agora para todo cidadão. Todo cidadão brasileiro vai poder fazer uma consulta por semana, de graça, pelo menos para tratar esse vício, né? Essa compulsão em... em compras. Porque em... Dinheiro vocês têm para fazer isso. Dinheiro vocês têm. Ó, que bom. Ainda vai... fazer o mercado de psicólogos inflar. Todo mundo vai ter trabalho, não vai ter nenhum psicólogo desempregado com a agenda vazia no mundo. Freio na compulsão dessas pessoas. Gente, isso é um negócio tão bizarro, mas tão doentio. Primeiro, que o governo está pouco se lixando com a saúde mental de quem faz compra online. Esse nunca foi o objetivo. Nem o próprio governo nunca utilizou esse argumento para defender o remessa conforme. Eles sempre utilizavam o argumento de que o governo precisa arrecadar, precisa bater a meta fiscal, que o arcabouço é baseado em arrecadação, então Haddad precisa arrecadar o máximo possível para bater a meta impossível que ele colocou. E aí, está taxando no lombo do mais pobre. Além disso, ela colocar, e isso aqui me lembra, sabe aquelas dublagens mal feitas, daqueles programas que a gente vê em alguns canais de TV fechada ali, a cabo, né? A minha filha, é, ela só sabia comprar na Shine e na Shopee. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tentava parar de comprar naquelas lojas viciantes, mas eu não conseguia parar. Graças ao Papai Lula, eu consegui mudar esse quadro e hoje não sou mais viciada. Eu comi um cavalo às vezes no carrinho do aplicativo, até atingir o limite do cartão. É um negócio assim, é... É... Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto isso é bizarro, a passação de pano para o governo taxar o mais pobre, né? Então, quer dizer, quer dizer que o governo Lula decidiu taxar a compra de pobre online porque está preocupado com compulsão? Primeiro, vamos lá, se o problema fosse se o problema fosse as pessoas estarem consumindo demais, quem dera o Brasil tivesse o problema das pessoas estarem consumindo demais. Nosso crime estaria bombando, né? Comércio, serviços, estava todo mundo bombando, indústria estaria bombando. Imagina, se a gente tivesse um problema de gente consumindo demais, com muito poder de compra, meu Deus, seria um paraíso, né? Gente dos mais pobres tendo um padrão de vida de classe média, né? Tendo um padrão de vida decente, né? E não esse que a gente vê hoje absolutamente precário. Mas, se a preocupação do governo fosse compulsão e problema de saúde mental, gente, imposto, essa jornalista, pelo amor de Deus, gente, santa ignorância, imposto não cura problema de compulsão, né? Problema de saúde mental, né? Imposto só tira mais dinheiro do pobre, porque ele vai continuar comprando e agora ele vai pagar mais caro. É muito idiotíssimo. Nenhum. Não adianta você taxar nada que nenhuma taxação vai resolver compulsão. Nenhuma taxação vai resolver vício. Nenhuma taxação vai tratar da raiz do problema de quem está viciado, de quem está doente mentalmente, porque essa pessoa precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de acompanhamento médico e não de imposto no lombo, né? Então, essa justificativa é tão bizarra, é tão tosca que precisa ser desmascarada. Agora, o que eu falei no começo do vídeo, como fazer para não pagar em custo nas suas compras online? Finalmente, eu apresentei um projeto de decreto legislativo logo que o Haddad lançou o programa arremessa conforme para revogar o programa dele e para revogar essa taxação que ele está colocando em compras até 50 dólares. Porém, eu não tive até agora o apoio de 171 deputados para que esse PDL tenha a urgência necessária para que a gente aprove e se o meu projeto é aprovado, a resolução do Haddad é derrubada. Por quê? Eu não tive engajamento ainda suficiente de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou batendo quase 170 assinaturas na redução da maioridade penal por ajuda de vocês. Eu consegui as assinaturas da CPI do CRAC com a ajuda de vocês. No mandato passado, a emenda de privilégio foi a ajuda de vocês. Desta vez, na taxação de compras online, eu não estou tendo esse apoio. E aí, gente, eu cobro vocês. Eu sei que eu sou representante de vocês e geralmente sou eu que sou cobrado. Mas agora, eu preciso da força e do poder de vocês, que vocês cobrem os deputados dos seus estados para que assinem e para que a gente derrube essa taxação abusiva e ilegal que é imposta pelo governo Lula. Então, se você quiser me ajudar agora, neste exato momento a derrubar a taxação do Haddad, entra no kataguiri.com barra canal zap que lá você vai ter todas as informações, o link que você precisa mandar para o deputado, quem já assinou, quem não assinou, todas as informações vão estar sendo transmitidas por lá. Beleza? Um abraço. Até mais. Fala, pessoal. Bom, vamos falar a respeito disso, né? Caras, eu nunca, nunca em minha vida vou ser a favor de imposto. Ai, Carja, tu está pedindo para o mundo que acabe com todos os impostos? Cara, acho que no nosso país é impossível, mas eu acho que a quantidade que já tem é mais do que suficiente. Poderia, inclusive, eu acho, cortar pela metade. Ok, não vamos acabar com todos, mas vamos cortar pela metade, né? Para quem não sabe, a gente tem vários impostos que foram criados aqui no nosso Brasil que eles eram chamados de impostos de segurança momentânea. O que é isso? Ele foi criado naquele momento ali porque o governo precisava dar uma arrecadada, ok? Mas eles falaram, não, vai durar pouco, viu? Isso daí, dois anos a gente acaba com ele. Um exemplo desse IPVA que a gente paga até hoje, entende? A gente tem vários impostos que a gente paga até hoje que deveriam ter sido momentâneos. E esse da Raimessa Conforme é um deles. Eu acho lamentável, meus amigos, qualquer pessoa que não consegue entender que o brasileiro, ele é um dos cidadãos do mundo que mais são prejudicados por imposto sobre bem de consumo. É incrível a gente pensar que países que reduziram, por exemplo, os impostos nos games, como o México, aumentaram a arrecadação, porque existe uma coisa que qualquer animal, qualquer animal, e me surpreende do Haddad não saber, que é a curva de Laffer. A curva de Laffer, ela é muito simples. Quando você tem menos imposto em uma unidade, tu arrecada menos, mas tu arrecada mais no total de unidades, porque mais pessoas são capazes de comprar. Eu tenho conhecido aí que o cara montou o PC inteiro e foi recebendo as peças, foi recebendo as peças, foi recebendo as peças. O cara, todo mês, ele conseguiu comprar uma pecinha. Chegou agora, no final, tava faltando peça, foi comprando, a peça foi taxada em 100%, cara. Uma peça de 1.500, o cara vai ter que pagar 3 mil reais. Esse cara tem condição disso? É claro que não. É claro que não. A quantidade de vídeos que hoje tem, se sua compra foi taxada, como devolvê-la e receber o dinheiro de volta no YouTube? Olha a coisa triste, cara. Olha que país de merda. Olha que país esquizofrênico, que país lixo. Olha que coisa horrorosa. Tu pode defender político X, Y, Z. Igual eu sempre falo aqui, eu defendo ideias. Ideia boa, eu defendo. Ideia ruim, eu critico. Político bom, pra mim, não tem. Existe políticos que trazem ideias boas e trazem ideias ruins. e essa ideia do remessa conforme, ela, pra ser ruim, ela precisa melhorar muito. Pra ser ruim, ela teria que melhorar mil por cento ainda. E eu vejo gente que é pobre, gente que a vida inteira comprou no AliExpress, defendendo essa porra, eu não preciso ser taxado. Não precisa ser taxado. Não precisa ser taxado. Não existe isso de precisar ser taxado. O que a gente precisa é sim de um governo que se preocupa com os pobres. e no momento em que ele taxa justamente os pobres, ele não tá se preocupando com ele. Então, o que eu falo pra vocês? Cobrem aí, vão no Twitter, façam barulho, vão lá e gritem. Ô, gente, bora fazer barulho aí, porque tem jeito da gente parar de pagar esse imposto abusivo. Vamos fazer pressão, vamos revogar, porque é um decreto. É um decreto, é só isso, é um decreto. E decreto é a coisa mais fácil do mundo de derrubar. É um decretinho. Inclusive, se numa próxima eleição um outro presidente ganhar, ele consegue derrubar no outro dia. Porque é um decretinho. Isso daí não passou pela Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, todo deputado sabe que isso daí é impopular. O cara sabe que se ele votasse nessa porcaria, ele ia se fuder. Não passou pelo Senado, não passou por nenhum lugar. O cara foi lá e falou assim, vamos cobrar mais imposto, pronto, acabou, pau no cu de quem tá achando ruim. Lamentável, cara. Então eu vou deixar aqui pra vocês o link do nosso Twitter, vamos tentar fazer um barulho em relação a isso, apoiar essa pauta do Kim, lembrando, tu não precisa de gostar do Kim, gostar de todas as ideias do Kim, defender todos os projetos do Kim. Estou falando especificamente desse. Esse projeto específico que fala, olha, não gostamos de pagar mais imposto. Que deveria ser algo óbvio pra todo cidadão da face da Terra. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, posto no link é se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, aquele abraço e foi!